Se calhar a avó já nem vai castar para te ver a ver a face... Claro que não dá com a missão, claro! Alô pessoal, bem-vindos a mais um episódio do meu vlog, mas hoje é segunda-feira, dia 14 de dezembro. Com esta coisa toda do Covid, há obviamente alguns encontros familiares que não vão acontecer este ano e uma coisa que é bastante regular para um estudante de medicina nesses encontros familiares é aquelas perguntas típicas. Então, e quando é que acabas? Olha, não podes passar uma baixa à tia? A tia precisa de ficar em casa. Os gatitos e o cachorro estão tão tristes. Então, já dá as consultas? Oh filho, se calhar a avó já vai castar para te ver a ser do teu exílio. Sabes que a filha da Amélia foi-te na enfermagem e já acabou. Já está ali a ganhar a mulher, a ajudar os pais? A verdade é que não são só os nossos familiares que estão um bocadinho confusos quanto ao percurso médico em Portugal e eu apercebi-me que não há nenhum sítio que explique assim como deve ser, como é que é feita a cronologia. Se é a vossa primeira vez neste canal, alô, eu sou a Mia, sou estudante de 4º ano de medicina em Santa Maria, na FMUL e, bem, bem-vindos. Começando pelo início, para se entrar em medicina são necessários 3 exames nacionais Biologia e Geologia, Físico-Química e Matemática A. Quer isto dizer que a grande parte, para eu não dizer 99.999999% das pessoas que entram a partir do secundário para medicina vêm de ciências. Depois de entrarem em medicina, têm então 6 anos de universidade. Desde 2006, aquilo que nós temos em Portugal é o processo de Bolonha e, portanto, é considerado um mestrado integrado. Quer isso dizer que nós, basicamente, temos uma licenciatura e um mestrado, mas, basicamente, passamos diretamente da licenciatura para o mestrado sem ser preciso fazer uma segunda candidatura. Se decidirem, tal como eu, fazer apenas os 3 primeiros anos e depois sair, ficam com uma licenciatura em estudos básicos de medicina, que não é a licenciatura em ciências da saúde. Isso é um curso à parte. Se depois continuarem, entram então no mestrado de medicina. Durante os primeiros 3 anos, o ensino é maioritariamente teórico, sendo que vão na mesma ter alguns estágios e vão na mesma ter estágios em ambiente hospitalar e também em centros de saúde. Já no mestrado, as coisas tornam-se muito mais práticas, sendo que os 2 primeiros anos, o 4º e o 5º ano, têm 2 semestres de rotatividade. Portanto, um semestre em medicina e um semestre em cirurgia. Metade do ano está num, metade do ano está no outro e depois inverte a ordem. Já o 6º ano é ano de estágio. A partir daqui é que começa a ficar complicado de explicar, portanto eu vou recorrer à minha cálula. Portanto, no 6º ano é considerado que nós já estamos a fazer estágios clínicos. Temos então um estágio de medicina de 12 semanas, um estágio de cirurgia de 6 semanas, um estágio de pediatria de 6 semanas, um estágio de obstetrícia e ginecologia de 2 mais 2 semanas. Um estágio não. Um estágio de MGF de 6 semanas e um estágio de saúde mental de 2 semanas. Ou seja, temos 6 estágios, sendo que esses estágios são sempre feitos em ambiente hospitalar, com exceção do estágio em MGF, que é Medicina Geral e Familiar, que é feita num centro de saúde. Em relação à tese, a proposta para o tema que vocês querem desenvolver pode ser apresentada a partir do início do 4º ano, sendo que a defesa tem que ser obrigatoriamente no 6º ano e até dia 31 de maio. Anteriormente, a tese era apenas passar ou reprovar, sendo que agora passou a ter também uma avaliação quantitativa e, portanto, passou a também valer créditos e vai contar para a nota final do nosso semestrado em Medicina, coisa que antes não acontecia. Quanto à inscrição da Ordem dos Médicos, é aquela coisa em que, a certa altura no Facebook, lá a partir de Abril, Maio, vocês começam a ver imensa gente a tirar uma foto ou enfrentam uma parede amarela da Ordem dos Médicos? É porque eles foram fazer essa inscrição. Para esta inscrição, é preciso entregar-nos o nosso registro criminal para provar que somos bonzinhos e também decidir o nosso nome profissional. O 6º ano termina, então, em final de junho, início de julho. Durante todo este 6º ano, está, no entanto, a acontecer uma coisa bastante, bastante assustadora, que é o estudo para a Prova Nacional de Seriação. Anteriormente, a Prova Nacional de Seriação, o PNA, era conhecida como o Grande Harrison. Agora, isto mudou, chama-se PNA, mas as coisas são bastante semelhantes. A prova é sempre no Novembro, logo a seguir a nós acabarmos o 6º ano. Isto quer dizer que nós acabamos no Verão e, no Novembro seguinte, temos essa prova para fazer a Seriação para a nossa escolha de especialidade. Esta prova passou agora a ter um caráter muito mais prático, porque é feita com casos clínicos e tal, mas continua a ser uma coisa bastante assustadora. São 150 perguntas, feitas em 2 blocos, 2 horas, o que significa que nós temos aproximadamente 1 minuto e 36 segundos para resolver cada um dos 150 casos clínicos. A seguir a este Novembro, até ao Janeiro do ano seguinte, normalmente as pessoas fazem uma grande viagem, descansam, qualquer coisa, porque a verdade é que, em Janeiro, começam a trabalhar como internos de formação geral, IFGs, que de antes eram chamados IACs, que era interno dano comum. Portanto, no ano seguinte, de Janeiro a Dezembro, o equivalente ao nosso 7º ano, aquilo que está a acontecer é que estamos a fazer uma rotatividade como internos sem qualquer tipo de especialidade sobre vários serviços. Antes de continuarmos, a Pia gostava de nos lembrar para se subscreverem o canal, clicar naquele botão ali de subscrever. Não há desculpas, é como qualquer Gmail, podem iniciar a sessão e descrever. Vá! A nota da PNA sai durante este 7º ano, ao lúrdo em Março, e é utilizada para nos ordenar para escolher a especialidade. Para esta escolha da especialidade, neste momento, aquilo que está a ser usado é a nota da PNA, organiza-nos, mas se alguém tiver exatamente a mesma nota, o critério de desempate é a nota que teve no curso. Portanto, esta também é importante. Em Novembro e Dezembro desse ano seguinte, do nosso 7º ano, estamos então a fazer a escolha da especialidade, para começar em Janeiro do ano seguinte, a tirar a nossa especialidade propriamente dita. Agora, ao entrar na especialidade, aquilo que acontece é são mais 4 ou 6 anos de estudo. A duração da especialidade depende da especialidade que for escolhida. As especialidades cirúrgicas são aquelas que demoram mais tempo, as especialidades mais de cuidados primários são aquelas que demoram menos tempo. Quanto àquela pergunta típica de Então e quando é que podes passar receitas? As receitas podem ser passadas a partir do final do ano comum, isto se o aluno tiver aproveitamento, que é quando a ordem lhes confere autonomia. Ou seja, não é por estarem inscritos na ordem que automaticamente podem passar receitas e tudo isso. Quando à pergunta de quando é que acabam? Depende imenso do ponto de vista. Porque a verdade é que nós acabamos o nosso curso com o 6º ano, mas no 7º ano, apesar de já estarmos a receber e já não estarmos na faculdade, nós ainda não somos médicos autónomos. E depois, quando nós estamos a fazer a especialidade, a verdade é que nós ainda estamos a estudar e a aprender, mas também já estamos empregados em algum lado. Portanto, a resposta pode variar entre Acabo aos 23, é quando acaba o 6º ano. Eu acabo aos 24, é quando acaba o ano comum e começa a especialidade. Eu acabo aos 30, é quando eu for mesmo final da especialidade. Se forem como eu e decidirem fazer 4 anos de interrupção a meio dos estudos, vocês vão ser cirurgiões, alguns aos 34 anos. Esta confusão toda, junta-se ainda ao facto de Há pessoas que fazem gap years, há pessoas que decidem repetir a PNA, há pessoas que decidem ir tirar o internato para o estrangeiro. Portanto, todas as jornadas, dentro da aventura que é tirar medicina e ser médico, dependem imenso da pessoa e, portanto, são muito individualizadas. Espero que este vídeo vos tenha ajudado a compreender um bocadinho melhor como é que funciona a jornada. Eu sei que é um bocado confuso, mas espero que tenha ajudado. Muita saudinha e vemo-nos no próximo vlog, filhos. Uma beija!